Arrancada! 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 Estás nervosa Bruna? Vamos! Bem, agora até que voltem... Até que voltem tu contas uma piada, vá! Conta aí uma endota! Espera! Estás a pensar? Não, espera aí! Enquanto eles dão a volta tens de contar uma piada! Mas está chegando, eles demoram 15 segundos! É! Como deixar alguém curioso? Como deixar alguém curioso? Não sei! Conta amanhã! Está bem! Pronto! É isso!